Olá, boa noite a todos vocês que nos acompanham e estão ligados aqui na tela do SBT Interior, o Você Escolhe deste sábado está começando e toda semana aqui no programa nós estamos fazendo entrevistas com os prefeitos eleitos e a população participando e tirando as suas dúvidas e hoje o nosso entrevistado é empresário, formado em direito, foi deputado suplente e venceu as eleições em Aracatuba ao lado da vice Edna Flor. Dilador Borges, seja bem-vindo ao Você Escolhe, boa noite, parabéns. Boa noite, Mário, eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade no SBT A gente está conversando com a população e podendo falar um pouco mais da nossa sociedade, dos nossos planos, enfim, do nosso trabalho. Dilador, as pesquisas mostravam que você e o Luiz Fernando, que era o segundo colocado, estavam empatados tecnicamente e aí você nas eleições, no dia das eleições, chegou a 20 mil votos de diferença. É muito voto, né? É, muito voto, né? Eu fico agradecido a toda a nossa sociedade. É sinal que o programa nosso, a nossa proposta de trabalho, de governo, foi aquela que dá mais esperança ao nosso eleitorado, à nossa comunidade. E é uma proposta de trabalho, Mário, que vem sendo feita, está madura, precisa ser executada. A gente sabe que o momento é um momento de dificuldade, né? Que o país passa. Arassatuba também tem as suas dificuldades. A gente vê pela própria situação que hoje a gente vê alguns setores. Há muita reclamação da sociedade, como saúde, educação, oportunidade de trabalho, né? Emprego e renda. Então, essas preocupações que a gente tem hoje muito com a nossa cidade. Vamos ver o que nós podemos aí fazer para que a gente mude esse quadro. No próximo bloco, a população vai fazer perguntas para o prefeito eleito de Lador Borges. Está preparado? Está preparado. Então, vamos lá. Estamos preparados para o trabalho. Na última quinta-feira, nós tivemos um outro fato histórico. Tem muita coisa quebrando o tabu, o Dilador. O Dilador foi recebido pelo seu oponente, acho que mais declarado, que é o Cido Sérgio, que é o atual prefeito de Arassatuba. E foi um encontro histórico. Te recebeu. Conta um pouquinho para a gente. Olha, foi... Eu já esperava isso do Cido. Teve oito... Vai terminar o seu oitavo ano de mandato que a sociedade deu. Então, eu acho que o político tem que ter essa visão que não é inimigo. As ideias não são inimigas. Essa é uma coisa, é uma ferramenta que é para ser trabalhada. Aquilo que a sociedade escolhe tem que ser respeitado. Eu respeitei, Mário. Você pode ver, pode buscar aí no arquivo de vocês, da imprensa, de tudo. Nunca levantei uma bandeira contra a administração do Cido de fazer manifestação, fazer essas questões. A gente sabe que tinha muitas das coisas da maneira que foi conduzida, que foi administrada, que não comungava com a minha maneira de ver. Mas eu nunca. Eu sempre respeitei ele como a autoridade máxima nossa do município. E assim eu respeitei. E isso faz parte. E não tive nenhuma surpresa na questão, porque eu já esperava que essa seria a atitude dele. Num momento... O nosso sistema é um sistema democrático. Onde é assim que tem que ser conduzido. Eu acho que o poder passa, né? E a cidade, o trabalho, as pessoas ficam. Então, foi muito bom. Foi muito bem recebido. E eu esperava isso mesmo dele. Dia 1º de janeiro, assim como vereadores, também o prefeito vai ser empossado. Qual vai ser a principal prioridade do Dilador Borges em 2017? A nossa prioridade é trabalhar, buscar aquilo que a sociedade mais almeja no momento. Sabe que administrar, você tem que ter prioridade. Se você não tiver prioridade, dificilmente você consegue fazer uma administração satisfatória. A gente sabe que o ano letivo começa logo em fevereiro. Nós temos reclamações de vagas, de falta de vagas nas creches. A saúde também tem sido muito questionada. É isso que nós vamos buscar. Buscar a oportunidade, ver o que é alguma frente de trabalho que vai beneficiar a nossa cidade. E aí, o que nós pudermos dar oportunidade de trabalho com a nossa população, é que é isso que nós vamos fazer. Acho que hoje a primeira coisa que nós temos que, claro, é tomar posse. Ver a situação que se encontra o município, e isso vai facilitar, que o prefeito ontem disse que vai eleger a equipe dele de transição na segunda-feira. Espero que já na terça-feira a gente possa ter reuniões de trabalho com as duas equipes, tanto a minha como a dele, para a gente poder avançar. Já entrar logo nos primeiros dias, já sabendo o que é que nós podemos fazer. Para você que está ligado, nós estamos aqui no SBT Interono, você escolhe de todo sábado. A gente vai fazer uma pausa para você que ligou agora, o nosso entrevistado da nossa sabatina de prefeitos aqui da nossa região. Hoje é o prefeito eleito de Araçatuba, Dilador Borges, que daqui a pouquinho, depois os comerciais, vai tirar dúvidas da população. Daqui a pouco. Voltamos e hoje com a participação do prefeito eleito de Araçatuba, Dilador Borges. Dilador, o povo quer saber. São as dúvidas que as pessoas têm com o que vai ser feito dos próximos quatro anos em Araçatuba. Vamos lá? Está preparado? Então vamos lá, vamos à primeira pergunta. Vamos lá. E o Você, Escolhe, está na região central de Araçatuba para ouvir o que a população quer saber do Dilador Borges, o candidato que foi eleito com mais de 59% dos votos. Dilador, é verdade que o senhor ainda construiu a nova prefeitura? Vai ter a nova prefeitura? Não, não é verdade, Maru. Jamais, isso não consta no nosso plano de governo. O que consta no nosso plano de governo é a retirada, assim que possível, vamos viabilizar esse projeto da rodoviária. E aí sim sobra espaço ali para a gente ampliar a prefeitura se for necessário. Não vamos fazer obra por fazer obra. Então nós vamos ver qual é a necessidade. Tem outros prédios também da administração, do município. Nós precisamos ver o que é que está ocioso, onde está. Vamos diminuir secretarias. Então, com isso, você também diminui essa pressão administrativa. Dilador, e saindo a rodoviária dali, você acha que diminui a burocracia para a população? Não, a burocracia independe de sair ou não. Eu acho que a burocracia é um sistema administrativo, burocrático, que acaba pesando, emperrando a máquina. Isso também nós vamos cuidar com todo carinho, com a equipe, para desburocratizar o mais possível. Porque é isso, com essa desburocratização, você pode agilizar. Não estamos precisando de emprego? Um projeto que vai para lá, fica cinco, seis meses hoje, se você conseguir reduzir esse prazo em 50%, veja você, mais cedo estarão contratando o dono desses projetos. Então nós vamos, sim, diminuir a burocracia. Maravilha. Vamos a mais uma pergunta? Eu queria perguntar para ele se ele vai trazer indústrias para Arasatuba. Olha, uma outra coisa que a gente tem que ser claro. Indústrias você não vai lá fora, encaixota e traz para cá. Você tem que criar condições, clima do investidor vir e falar, não, é interessante investir em Arasatuba. Porque tem mão de obra qualificada, porque tem um parque industrial com esgoto, com asfalto, com energia. Então você tem que criar esse clima para que o investidor venha investir no seu município. E é essa condição que nós queremos criar para Arasatuba. Criando o parque tecnológico, que facilita, atrai esses projetos, essa moçada nova que está com a cabecinha zerada e pronta para o trabalho. Criar oportunidade de trabalho para essa juventude e aproveitando assim, onde a gente pode oferecer essa mão de obra especializada, qualificada, para os investidores virem falar em Arasatuba, tem oportunidade de investimento. Dilador, existe a possibilidade de asfaltamento e melhorias da estrutura ali do parque industrial? Sim, claro, esse é um compromisso que nós assumimos. É um compromisso que eu e a Edna assumimos, entendeu? Então tem que ser realizado. Vamos realizar, além disso, Mário, tem empresário lá que já cumpriu com o seu compromisso de investimento, de emprego, de investimento na área e não tem ainda a sua matrícula, não tem a sua escritura. Se ele quiser usar aquela área para fazer um projeto no BNDES, no Banco do Brasil ou em qualquer outro projeto da indústria para aumentar a sua produção, ele não tem essa liberação, porque não tem a escritura ainda. Esse também é um compromisso que nós temos de regularizar as áreas que já estão prontas e que têm esse direito já constituído. Assim como eu gostaria de falar, como nessa área, falar do Cidade Legal também, que são aquelas pessoas que moram no seu lote, construíram no lote e não têm escritura. Também vamos trabalhar com muita responsabilidade, com muito carinho para dar a titularidade da escritura para essas pessoas que tanto esperam. Tem mais perguntas da população. Dilador, eu queria saber, meu filho faz 15 dias que estava doente, consegui agora consulta para ele, a criança até já sarou. E ainda consegui clínico geral. Eu queria saber se vai voltar o pediatra para a rede pública. Pediatra. Você vê, Mário, nós temos hoje em toda Aracatuba, em torno de, eu não sei se é 19, 19, 20, 19, 21, 22 médicos pediatra. É uma especialidade que a formação tem tido pouca formação. Então, como que nós vamos colocar pediatra em todas as OBS? Não é, seria um engodo nosso, nós tivéssemos prometido isso. Nós não, nós temos um compromisso de formar um centro pediátrico, onde você concentra ali os médicos pediatras e que chegue e chegue para ser atendido. É claro que não é só questão de estrutura. Nós precisamos também rever a política de remuneração da classe médica, de alguns médicos que também têm pedido desligamento e têm ido embora. Outro dia mesmo, na Unimed, fazendo visita lá na campanha, encontrei um pediatra lá, conhecido, amigo. Falei, não, não estou mais aqui na rede pública de Aracatuba. Eu estou atendendo em Lourdes e em Brejo Alegre, que tem uma remuneração diferenciada. Quer dizer, compensa ele sair daqui e deslocar para outro município do que ficar no nosso. Precisa ser revisto. A gente sabe que, né, política, perdão, que saúde custa, custa caro. Mas esse centro de pediatria, ele vai existir? Não, nós, é uma proposta nossa, nós precisamos ver a legalidade também, né, disso. Nós vamos trabalhar, vamos buscar a legalidade, como aplicar isso aí, como realizar. Esse é o nosso objetivo. Eu acho que um dos maiores pedidos das pessoas nas ruas é do pediatra, nas unidades básicas. É ginecologista, né, então, eu acho que a saúde em si está doente. Verdade. Nós precisamos cuidar da saúde. E eu acho que a próxima pergunta ainda é sobre saúde. Seu Dilador, eu gostaria de saber o que o senhor vai estar fazendo para a cidade de Aracatuba, que a nossa população sofre muito sobre a área do atendimento médico, os postos. Ó, é a saúde. É a saúde, é isso que eu falei para você, é uma das grandes reclamações. A gente sabe que tem aí UBS, que dizem que está pronta, mas não inauguraram, não puseram em funcionamento. Tem alguns UBS que estão por terminar. Então, é isso que nós precisamos tomar a posição e ver qual que é a solução. Uma coisa eu tenho certeza, viu, Marco? De uma coisa eu e a Ed, nós temos certeza. A sociedade quer ser atendida. E isso é um direito, é um direito constituído. Nós vamos procurar atender. Se não der para montar uma equipe nova, vamos ampliar as equipes onde tem, ampliar, aproveitar as áreas já construídas. Nós precisamos atender as pessoas. Esse é o nosso compromisso. Não para. Temos mais agora. É sobre crianças, mas é para que elas também não fiquem na rua. Olha só. Gilador, você vai continuar com o balé municipal? Vamos, claro que vamos. Nós vamos ampliar. A gente sabe do carinho e do desejo que outras crianças têm. Nas nossas andâncias, minha e da Edna, nós conversamos com muitas mães. Tem o balé municipal, tem também a Ângela ali, agora, que tem também um trabalho muito bonito no Matarazzo. Que também nós vamos ampliar. Que é a ginástica, né? A ginástica, Ritmo. Obrigado, me ajudou aí. E a ginástica, a Ritmo, né? Então, nós vamos ampliar. Não só isso. Você vê que a preocupação dela, com certeza, é dar ocupação para as nossas crianças. Além do balé, da ginástica, nós temos futebol, nós temos tênis, temos natação, temos judô. Nós vamos dar atividade para a nossa Secretaria de Esporte, que hoje tem coisas muito isoladas. Nós precisamos levar essas ações para os bairros. Falou em esporte, a pergunta é sobre ele. Dilador, você vai apoiar o esporte em Aracatuba? Sempre. Sempre. Sempre apoiar o esporte. Eu acho que o esporte agrega duas outras atividades. Eu acho que a saúde e a educação. cria orde, ensina as crianças a ser mais ordeiras, ter um segmento de orde. Então, o esporte vai ter o seu espaço e nós vamos, sim, dar um espaço para o esporte em Aracatuba. Bom, eu acho que o Dilador já passou por vários anos de chegar aqui nos nossos estúdios, que é uma reclamação, acho que também, além da saúde, desse fato, que são os buracos da cidade. A cidade está muito esburacada, está com ruas que são artérias principais, com muitos problemas de buracos. Vai ser resolvido isso, Dilador? Sim, isso é uma obrigação do gestor público. Não só o tapa-buraco, o recape, mas também levar o asfalto aos bairros que ainda não foram contemplados. É um compromisso, a gente tem aí várias avenidas, nós precisamos arejar, viu, Mário? Dar mobilidade à nossa cidade. Arejar, oxigenar a nossa cidade, abrir nas avenidas, como 2 de dezembro. Terminar a Pompeu de Toledo, terminar não, levar a Pompeu de Toledo, pelo menos até a Rondon. Dar uma continuidade na Café Filho. Ali a Juscelino Kubitschek, que corta ali vários bairros ali, ligar ela da Eliezer na Metala Rezec. Que ali é aquela vicinal que hoje está com a ponte caída, né? Tem a ponte lá que está caída, que a gente chama lá da Nestlé. E precisamos fazer essa ligação, facilitar a vida das pessoas. Esse é um compromisso meu e da Edna, que não é palavra de campanha, não. É compromisso. Antes da gente encerrar, Dilador, qual que é a importância da Edna Flor no seu governo? A Edna tem a sua importância em qualquer governo. Hoje é claro que ela compõe o meu governo, o nosso governo, o meu e dela. A experiência que ela tem, a sensibilidade humana que ela tem. Então a Edna tem um serviço prestado e ela é uma pessoa comprovada. A Edna não é uma pessoa que vai aventurar, fazer alguma coisa na área social, nessa questão. Ela já é um produto comprovado nessa questão humanitária, de tratar com pessoas. Bom, então ela vai ser uma vice ativa, né? Sempre. Eu falei para ela, não vem falar que você é pequenininha. Ela vem e vai falar, você está vendo, meu, que tamanzinho interessa. Você vai ter que trabalhar. Vai trabalhar igual gente grande. Vai trabalhar grande. Dilador, as pessoas querem a melhoria. Todos os municípios desses novos prefeitos querem a sua melhoria, querem mudanças para esses próximos quatro anos. Na câmera 2 aqui, o que as pessoas podem esperar do Dilador Borges para os próximos quatro anos? Ó, pode esperar do Dilador e da Edna, do Dilaflor, viu muito trabalho, responsabilidade, atenção e comprometimento. Meio da Edna, eu posso falar por ela, porque esse tempo, eu conheço a Edna há algum tempo, mas nós conversamos muito, falamos muito e é isso que ela pensa, como eu. Comprometimento com responsabilidade ao dinheiro público. Maravilha. Dilador, parabéns mais uma vez, que você tenha sucesso nos próximos quatro anos administrando a cidade de Aracatuba, uma das maiores cidades aqui da nossa região, está entre as 12 maiores do estado de São Paulo. E boa sorte, é o que a gente pode desejar para você. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do SBT Interior. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Bom, o Dilador Borges que ficou com a gente, desejo a você um ótimo final de semana. O Você Escolhe vai ficando por aqui, semana que vem nós traremos mais uma entrevista exclusiva na nossa sabatina dos prefeitos da nossa região. Se você perdeu, está ligando a TV agora e quer rever durante a semana, acessa lá o nosso portal www.sbtinterior.com. Você pode rever tudo isso e muito mais, porque o nosso portal está super interessante. Um bom domingo para você e a gente se fala. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho